Pronto, já estamos gravando, então olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas nessa tarde. Estamos aqui hoje, eu sou Carla, formadora do Matema, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o plano de ação. Provavelmente vocês já tiveram um primeiro contato com essa proposta, mas a ideia hoje é explorar o plano de ação de matemática do terceiro ano, na verdade, explorar um recorte deste plano de ação. Antes de compartilhar a minha tela, eu queria fazer um combinado com vocês, nós estamos num grupo razoavelmente grande de pessoas, mas todos vão ter a oportunidade, sempre que desejar, de abrir o microfone, pedir a palavra e fazer as suas considerações, trazer as suas dúvidas, os seus esclarecimentos, as suas contribuições, ok? A gente pode fazer desse espaço um espaço de muita troca e de fortalecimento, onde um professor fortalece o outro. Nós sabemos que nós estamos vivenciando um momento muito delicado da educação, onde os estudantes, pós um período de educação à distância, estão voltando para a sala de aula, né? Nem todos voltaram ainda, não sei como está a realidade aí de vocês, mas de qualquer maneira, nós já estamos identificando que eles estão chegando com algumas fragilidades, né? Algumas habilidades previstas para os anos anteriores ainda não foram consolidadas, e além disso, nós temos que retomar essas, né? Não só retomar essas, mas contribuir para que os estudantes avancem com suas aprendizagens nas habilidades relacionadas ao ano atual. Então, nesse momento, a gente, nós professores, estamos aí num momento muito difícil. E esse é o momento de conhecer uma proposta que vai poder contribuir com esse momento, vai poder fortalecer todo o trabalho dos professores, tá? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela, mas sempre que você quiser, você, por favor, abra o seu microfone, peça a palavra. Quando você escreve no chat e eu estou compartilhando a tela, eu não consigo visualizar todos os as mensagens do chat. Então, às vezes, eu posso perder uma mensagem sua, tá? Então, por isso que eu já vou combinar de você abrir o microfone para fazer a sua colocação. Antes de eu começar a compartilhar a tela, eu preciso que vocês registrem a sua presença nesse encontro de hoje. Então, eu vou disponibilizar no chat um link, basta você clicar sobre esse link e registrar a sua presença, ok? Então, já disponibilizei o link da presença. Lembrando que essa é a presença do Matema, não é a presença da rede. Nós, do Matema, passamos uma lista de presença para termos aí o nome dos professores que acompanharam essa formação. E depois, no final do nosso encontro, vocês realizarão a avaliação do encontro também, que também é muito importante para registrar o seu momento aqui conosco. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de que eu comece a compartilhar a minha tela? Boa tarde, Maíra. Seja bem-vinda. Alguém não conseguiu acessar o link da presença? Todo mundo conseguiu? Então, por favor, coloque as informações solicitadas e eu vou começar a compartilhar a minha tela. Acho que agora vocês já estão conseguindo ver a minha tela. Só gostaria de um ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Se alguém puder dar um sim, eu agradeço. De vez em quando eu paro o compartilhamento, porque eu tenho que autorizar quem está chegando, tá? Alguém só me dá um sim, se está ok, para que eu possa seguir? Sim. Estão conseguindo ver? Se alguém puder abrir o microfone e dizer sim ou não, eu agradeço. Sim, da sua... Obrigada, professora. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Então, olha lá, o que faremos hoje, né? Nós vamos ter um momento de acolhimento, que é esse momento que tivemos agora, eu vou apresentar os objetivos, nós vamos fazer uma retomada do roteiro de estudos, iniciaremos a exploração do plano de ação. vivenciando a atividade, explorando um boliche, um boliche diferente, faremos um jogo chamado números retangulares, e vamos fazer uma outra vivência, desmontando para multiplicar, e no final teremos a sistematização das aprendizagens, a avaliação e o fechamento do encontro. Então, vamos lá. Vamos lá. O nosso grande objetivo hoje é trazer para vocês o que é o plano de ação. Então, mostrar um pouquinho do plano de ação que foi desenhado para os estudantes do terceiro ano, esse momento é especialmente voltado para a matemática. Nós não vamos vivenciar o plano de ação na íntegra, porque ele é uma proposta bem abrangente, não daria tempo, visto que hoje o nosso encontro está previsto para ir até aproximadamente às 17h30. Então, não é possível vivenciar todo o plano de ação e nenhum dos percursos inteiros. O que nós vamos vivenciar hoje é um recorte de um dos percursos do plano de ação do terceiro ano. Então, nesse recorte, na verdade, do percurso, os objetivos são utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para trabalhar a adição e subtração de números naturais, associar a multiplicação às situações que envolvem adições de parcelas iguais, identificar regularidades em sequência. Eu vou pedir para todo mundo, nesse momento, manter o microfone fechado, por gentileza, tá bom? Mas sempre que você quiser falar, você pode abrir o seu microfone. Além de identificar regularidades, compreender e utilizar diferentes formas de multiplicar, incluindo o algoritmo convencional, e reconhecer os fatos fundamentais da multiplicação e utilizá-los na resolução de problemas. Então, eu já coloquei no chat o link da presença, que eu vou colocar novamente, caso ainda não tenha oportunidade, esse é o momento. Por favor, acesse... Acesse o link que eu estou colocando mais uma vez no chat para registrar a sua presença. Se você não conseguiu registrar agora, às vezes muitos professores estão acessando o mesmo link e demora um pouquinho para abrir. Não tem problema, você pode realizar esse registro durante toda a formação, tá? Não precisa ser neste momento. Se por enquanto você não conseguiu acessar, tenta daqui a pouquinho, que provavelmente você consegue, tá? Então, vamos lá. Provavelmente, vocês já tiveram um primeiro contato com o plano de ação, através do roteiro de estudos. Então, eu gostaria que, se você já realizou esse roteiro, que você estivesse com seus registros por perto. Lá nesse roteiro, o roteiro de estudos tinha como objetivo você ter um primeiro contato com o plano de ação do terceiro ano. E uma das questões que aparecia nesse roteiro era assim, o que é o plano de ação, o que ele contém e como ele está organizado. E, provavelmente, você registrou alguns itens sobre essas questões. Então, nós vamos agora... Primeiro, eu gostaria de saber se todos vocês puderam realizar o roteiro de estudos, se todos vocês já tiveram contato com o plano de ação. Quem gostaria de abrir o microfone e dizer se já teve contato com o plano de ação ou se ainda não teve esse contato? Só para eu ir norteando a minha fala de hoje. Já tiveram um contato? Pode até só fazer um positivo. Olha lá, a professora Adriana já teve. Professora Débora, acho que também. Professora Helena disse que ainda não teve. Não tem problema, professora. Então, o seu contato pode ser esse, seu primeiro contato. Professora Joelma também. Vocês terão esse contato hoje, esse contato inicial, e depois vocês vão ter oportunidade de ter acesso ao plano de ação, de investigar as propostas que lá estão apresentadas e de conhecê-lo mais profundamente. Mas hoje, aqui, vocês vão ter as ideias iniciais. Por exemplo, a professora Marilda disse que já teve contato, a professora Silza disse que ainda não. Não tem problema. O que eu vou pedir agora? Quem já teve contato... Deixa eu voltar para compartilhar a minha tela, só um minutinho. Quem já teve contato, eu vou pedir que pense nessas três questões. O que é o plano de ação? o que contém e como está organizado. E eu vou disponibilizar para vocês um link de um mural colaborativo. Então, olha só. Quem já teve um primeiro contato, eu vou pedir para acessar esse mural colaborativo. Quem não teve o contato, não tem problema. Eu vou compartilhar a tela com todo mundo. Então, ao acessar esse link, vocês vão encontrar essa tela. Então, aqui, veja que eu coloquei nas colunas o que é o plano de ação, o que contém um plano de ação e como ele está organizado. Então, eu vou pedir para você acessar o link que eu trouxe, que eu disponibilizei agora. E você pode, clicando no sinal de mais, responder qualquer uma delas. Aquela que você já sabe a resposta, o que é, ou o que contém, ou como está organizado. Você pode clicar no sinal de mais, registrar e colocar seu nome. Vamos lá? Quem já teve esse contato, quem já tem essas respostas? Estou aguardando aqui. Estou vendo que já tem alguns professores digitando. Deixa eu ver se já aparece alguma resposta. Depois que você digitar, basta você clicar no Enter. Coloca seu nome, que também facilita nosso diálogo. Então, o que é o plano de ação? Olha, alguém já colocou. É um plano de metas de aprendizagem. Perfeito. Nós vamos ter como meta a aprendizagem do estudante. Muito bem. É um plano que tem objetivos, sondagens e meta do ano. Professora Alessandra. Isso mesmo, professora. É um plano que tem como objetivo essas questões que você traz. Sondar as aprendizagens do estudante, determinar novas metas para este ano e permitir com que o estudante avance. Muito bem, professora Alessandra. Contém objetivos e habilidades. Isso, professora. Se você quiser colocar seu nome, fique à vontade. O plano de trabalho para atingir determinados resultados, professora Luciene, são as metas a serem alcançadas. Professora Vanessa, muito bem. Vocês estão, com poucas palavras, vocês estão definindo bem. Ele contém as metas a serem atingidas. Essa é a ideia. Então, a ideia é que nós estamos nesse momento de fragilidade, já percebemos que o estudante tem aí algumas habilidades que ainda não foram consolidadas, habilidades de anos anteriores, e precisamos consolidar também as habilidades deste ano. Então, o plano de ação traz essas metas, esses objetivos, de uma forma organizada. Os idealizadores desse projeto partiram da BNCC e selecionaram as habilidades que são focais, que são essenciais para este ano, que os estudantes precisam desenvolvê-las, porque se ele desenvolver essas focais, consequentemente, ele não terá dificuldade para desenvolver as demais habilidades que não são essenciais. Então, no plano de ação, como vocês bem já colocaram aí, os objetivos estão relacionados às habilidades essenciais que nós precisamos olhar para elas este ano. Além de determinar essas habilidades essenciais que já estão determinadas lá no plano de ação, a ideia é trabalhar essas habilidades de forma integrada. e aí aparecem aí os registros. No plano de ação, vocês encontram objetivos, habilidades do ano anterior também. Então, vocês podem conciliar o plano de ação do ano anterior com o plano de ação deste ano. Está organizado em etapas, exatamente. Cada plano, então, olha só, pensando no terceiro ano, que é o nosso foco agora, no terceiro ano de matemática, né? Então, o percurso, o plano de ação do terceiro ano e de todos os anos tem quatro percursos. O percurso 1, o percurso 2, o percurso 3 e o percurso 4. Cada percurso começa com um vídeo, onde você, professor, é um vídeo super curto, você acessa esse vídeo, assiste ao vídeo, e nesse vídeo, os especialistas vão contar de forma resumida o que tem naquele percurso. Quais as habilidades, quais as propostas daquele percurso. Então, vamos resumindo. O plano de ação tem as habilidades essenciais para o ano escolar do terceiro ano. Essas habilidades essenciais estão divididas em quatro percursos. Em cada percurso, você tem um conjunto de habilidades que se integram entre si, são trabalhadas de forma integrada. E as propostas que você pode adaptar e levar para a sua sala de aula, com orientações de como aplicar essa proposta, quais as discussões que você pode levar para a sala de aula. Então, é uma proposta bem completa, como vocês colocaram aqui, tem objetivos, tem habilidades, tem orientações para o professor levar a proposta para a sala de aula. Então, nesse primeiro momento, é resgatar as ideias principais do plano de ação. E quem nunca teve um contato com o plano de ação, acho que agora já tem pelo menos uma ideia do que é a proposta. Esse plano... Oi? Pode falar, professora. Esse plano de ação, ele seria aquilo que a gente chama de planejamento, não é? Onde a gente coloca as habilidades, os objetivos, como você vai chegar nesse... Ele pode estar relacionado ao seu planejamento, sim. É porque, às vezes, as pessoas vão se confundir, porque, assim, no plano de ação, no início do ano aqui, né, nas escolas de Joinville, a gente faz um plano de ação por turmas, metas para alcançar com esses alunos durante o ano. Isso que vocês chamam de plano de ação, a gente faz por quinzena, que é o nosso planejamento, que lá consta todos os objetivos específicos, os objetos de conhecimento, as habilidades, e a gente coloca os materiais que a gente vai utilizar. Né? Então, olha só. Quando eu estou dizendo plano de ação, vou até compartilhar a minha tela para ficar mais claro com vocês. Olha só. Esse plano de ação a qual eu estou me referindo, ele é uma solução educacional para o retorno das aulas presenciais nesse período pós-ensino à distância. Ele é voltado tanto para a matemática quanto para a língua portuguesa, e ele tem proposta do primeiro ao nono ano. Cada ano tem o seu plano de ação. E esse plano de ação que eu estou dizendo é esse projeto que eu vou apresentar aí. Talvez vocês também chamem o seu planejamento de plano de ação. Mas quando eu disser plano de ação, eu estou me referindo a esse material que vocês já tiveram acesso, que é uma solução educacional que foi desenvolvida pelo Matema. É algo mais ao longo prazo, então. Então, na verdade, ele é proposto para trabalhar em quatro meses. Tá? Mas, claro, que você pode pegar esse plano de ação que eu estou me referindo agora e levar para o seu planejamento, que acho que você chama de plano de ação também. Pensar em quatro meses, olha, nos primeiros 15 dias eu trabalho traz tais propostas, na segunda quinzena, essas propostas que estão nesse plano de ação que eu vou apresentar. Então, olha só. O plano de ação do terceiro ano tem um que é para a Matemática e tem um que é para a Português. Vocês fizeram uma formação hoje para a Português ou não? Sim. Sim. Agora eu vou fazer a formação para a Matemática. Tudo bem? O plano de ação de Matemática do terceiro ano ele é dividido em quatro percursos. De qualquer ano, não só do terceiro ano, mas o do quarto ano, do segundo ano, ele é dividido em quatro percursos. Tá? Ele contém objetos de conhecimento em cada um desses percursos. Objetos de conhecimento, as habilidades focais e propostas para trabalhar essas habilidades de forma conectada, integrada. Tudo bem? Além disso, ele apresenta orientações metodológicas com propostas práticas para o professor levar para a sala de aula. Como ele está organizado? Então, como eu falei, um plano de ação do terceiro ano de Matemática, ele contém quatro percursos. A ideia é que esse plano de ação inteiro seja trabalhado em quatro meses. mais ou menos um percurso em cada mês. Tudo bem? Cada plano de... Cada percurso começa com um vídeo que você, professor, assiste para ter uma noção do que pode... do que vai ser abordado nesse percurso e aí você entra em contato com as atividades, com as orientações que eu vou começar a mostrar aqui. Deixa só autorizar quem está chegando. Então, olha só. Um percurso, ele é muito amplo. Como eu disse agora há pouco, ele vai levar aproximadamente um mês de duração. Então, não vai dar para explorar um percurso inteiro agora. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou trazer... Eu vou pegar o percurso do terceiro ano, o segundo percurso do terceiro ano. Então, o plano de ação inteiro tem o percurso um, dois, três e quatro. Eu vou pegar só o percurso dois e eu vou trabalhar o recorte do percurso dois. Mas, para você entender melhor essa proposta, sempre que você inicia um percurso, você encontra alguns hexágonos que contêm as habilidades que serão abordadas neste percurso. Então, olha só. no percurso dois do terceiro ano, são abordadas seis habilidades focais do terceiro ano. A sete, que é essa que está em azul, ela é considerada para nós a habilidade mãe, vamos dizer assim, nesse percurso. E ela está relacionada à multiplicação. Eu não vou ler a habilidade inteira, mas ela está relacionada à multiplicação. Aliada a essa habilidade, o percurso se propõe a trabalhar outras habilidades, como a dois, que está relacionada a características do sistema de numeração decimal, a cinco, que está relacionada a cálculo mental, procedimentos de cálculo mental, a oito, que está relacionada a elaborar problemas de divisão, a dez, que está relacionada a identificar regularidades. E a 23, que está relacionada a ler horas em relógio digital e... em relógios digitais. Claro que hoje, nessas duas, aproximadamente duas horas, nós não vamos contemplar essas seis. Como eu falei, nós vamos fazer um recorte desse percurso. Mas lá no plano de ação, você encontra no percurso 2 propostas e orientações metodológicas para essas seis habilidades. Então, eu já vou deixar um desafio para vocês. Vamos guardar essas habilidades e vamos, no final do nosso percurso de hoje, eu volto nessa figura para a gente ver quais as habilidades foram contempladas hoje e quais não foram contempladas. Combinado? Esse já é o primeiro desafio. No final do nosso percurso, a gente vai voltar nesses hexágonos aqui. Então, começa o percurso, tem o vídeo da especialista, depois tem as habilidades que serão contempladas, tem um slide com essas habilidades e depois tem um slide apresentando todas as propostas do plano de ação, do percurso 2 deste plano de ação. Nós não vamos contemplar todas essas propostas hoje. eu idealizei quatro delas, vamos ver se a gente consegue vivenciar essas quatro. Mas lá no plano de ação, no percurso 2, tem oito habilidades do percurso completo. Deixa eu autorizar quem está chegando agora e vamos dar sequência. Até aqui, tudo bem? Está claro a proposta? Professora, ficou melhor entendido o que eu estou chamando de plano de ação? Sim, sim, estou compreendendo agora. É porque, assim, eu estava me perguntando até agora onde é que está esse plano, né? Esse plano está no site do... Então, lembra que... Espera aí, deixa eu... Eu perguntei agora há pouco se alguns professores já receberam o plano de ação e fizeram o roteiro de estudos. Alguns disseram que sim, outros disseram que ainda não. Então, eu vou sugerir para esses professores que ainda não tiveram contato com esta proposta, eu vou pedir para que vocês conversem com seus coordenadores, os coordenadores, se tiverem a oportunidade, conversem com a equipe da secretaria para pedir orientações de como os professores poderiam acessar esse plano, porque eles já foram disponibilizados para a rede, tanto que alguns professores já tiveram contato. Está claro isso, professora? Sim. Eu acho super importante você e todos irem trazendo para a gente ir alinhando, né? Porque, claro, vocês precisam saber onde está esse plano do qual eu estou falando, né? Então, vou pedir para você entrar em contato com a coordenação ou com, não sei se você já é a coordenadora da sua escola, ou então com o pessoal da secretaria. Pode ser assim, professora? Pode, tranquilo. Tá, e aí você vai ter acesso a tudo isso que eu estou falando, tá? Alguns professores que já tiveram acesso já puderam ter esse primeiro contato. Deixa eu anotar quem está chegando. Ok. Vamos, podemos ir em frente, então? Então, olha só, a primeira atividade que eu selecionei para discutirmos hoje, ela é uma atividade relacionada ao jogo de boliche. No plano de ação, a proposta é trabalhar um jogo de boliche presencial, até porque nós estamos falando das habilidades para serem desenvolvidas nesse retorno do ensino presencial. Só que nós, hoje aqui, estamos num momento síncrono, ou seja, estamos aí à distância. Então, eu trouxe um link para que nós pudéssemos simular um boliche, tá? Quem conseguir acessar vai ser ótimo, quem não conseguir não tem problema. A ideia é assim, eu vou disponibilizar um link e vocês vão jogar um, jogar boliche. Então, eu queria saber se vocês conhecem um jogo de boliche. Alguém nunca ouviu falar no jogo de boliche? Todos conhecem? É bacana a gente trazer essa exploração para o estudante o que é o jogo de boliche, qual o objetivo do jogo, quem ganha o jogo, como ganhar esse jogo, porque, às vezes, algum estudante não conhece. Se alguém aqui não conhecer, nós vamos fazer essa exploração. Se todos vocês já conhecem, eu vou pular essa parte só de exploração oral sobre o jogo de boliche. Alguém não conhece o jogo de boliche? Alguém não sabe o que significam os pinos? Alguém quer contar resumidamente sobre um jogo de boliche? Abrir o microfone e contar um pouquinho qual o objetivo do jogo, como os pinos ficam organizados, como são contados os pontos? Consiste em colocar os pinos em sequência, um perto do outro? Isso. Você tem que jogar a bola e o teu objetivo é derrubar. Isso. Geralmente, esses pinos têm uma numeração. Certo, professora? Certo. E aí, os pinos que foram derrubados... Você tem que somar para ver a tua pontuação. Isso mesmo, professora. E qual o objetivo? Quem ganha o jogo? Quem tiver mais pontos. Isso mesmo. Então, se alguém não conhece, foi feita aí uma exploração e na sala de aula é muito importante fazer essa exploração antes de começar a atividade em si. Então, nós não temos um jogo presencial. Então, eu vou disponibilizar esse link lá no chat. Vocês vão acessar esse link, quem conseguir. Se alguém não conseguir, não tem problema. O que eu quero é que vocês joguem quatro rodadas e registrem a pontuação em cada jogada. E no final, obtenham o total de pontos. Tá bom? Se você não conseguir, não tem acesso, a minha internet está lenta, eu não consigo acessar o link, não tem problema. Eu vou acessar, vou ver se eu consigo acessar aqui e aí eu jogo com quem não conseguiu acessar. Então, primeira coisa, só para simular um jogo de boliche. Na sala, vocês organizam os estudantes em grupo e eles jogam um boliche presencial. Pode ser um boliche com pinos ou pode ser um boliche adaptado com garrafas pets, né? E aí, a gente cola uma etiqueta com a numeração de cada pino e faz uma bola de meia, por exemplo, para que eles jogam. Aí eu pergunto, vocês conseguiram, quem conseguiu acessar o jogo, pode começar a jogar e anotem o total de pinos, vocês vão jogar quatro bolas só e anotar o total de pinos de pontos em cada jogada e depois o total final. Quem não conseguiu, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, a gente vai fazer um para nós, para quem não conseguiu. isso mesmo. Acho que todo mundo está vendo a tela, deixa eu ver se abre porque eu estou compartilhando, deixa eu ver se carrega. Opa! Olha só, só que vai ter um somzinho, deixa eu ver se eu tiro o som. Eu vou tirar o som, não sei se eu consigo, mas a ideia é mirar, então, quem não conseguiu acessar o jogo próprio vai jogar comigo, tá? eu vou mirar e vou mirei, atirei a bola e aí aparece quantos pontos nós fizemos na primeira rodada. Anotem aí, quem está junto comigo, anote que nós fizemos seis pontos, quem conseguiu o seu próprio jogo, anota os seus pontos, tá bom? tá clara a proposta? Quem está comigo, nós vamos jogar quatro vezes, já jogamos a primeira, vou clicar em continue, veja que agora eu tenho aí, vixe, fizemos, anote quantos pontos nós fizemos agora, não foi uma boa jogada, não, vou jogar a terceira bola, veja que agora o jogo recomeçou, vou mirar e vou jogar, veja que aparece aí quantos pontos nós fizemos, e a última bola agora, vamos ver se vou fazer uma boa jogada, vixe, não foi uma boa jogada, ok, acho que vou parar de compartilhar o jogo, vou voltar para a minha tela, todos conseguiram jogar, assim, quem não conseguiu, conseguiu anotar a minha pontuação, agora eu vou pedir que vocês somem os pontos obtidos. e eu vou parar de compartilhar um minutinho a minha tela, vou parar de compartilhar, porque agora eu quero ouvir vocês, quem conseguiu jogar, pode me contar, primeiro, quantos pontos fez em cada rodada, em cada rodada, e segundo, qual estratégia que utilizou para somar, quem gostaria, vocês estão procedendo como se vocês fossem os estudantes, né, depois a gente vai ter um olhar de professor, então, quem gostar, quem conseguiu acessar o jogo, né, e utilizou, e quer contar que estratégia utilizou para somar? Eu fiz quatro jogadas, né, uma eu não acertei, eu não sei se eu notei certos pontos, na primeira seis pontos, na segunda ter três, e na outra seis. Tá. Eu somei seis mais seis, doze, mais três, quinze. Tá, então, olha só, ela usou, ela agrupou dois números, os seis mais seis, dois números iguais, né, e ela utilizou o critério de ser números iguais, perfeito. Obteve doze, total de pontos quinze, esse é o total da professora Silvana, vou anotar seu nome aqui, Silvana. Nossa! Alguém obteve um número de pontos diferente da professora Silvana e usou uma estratégia diferente, a professora Adriana, acho que queria falar, professora Adriana. Eu fiz oito, depois das quatro rodadas, eu acertei só duas. Duas em cada uma? Eu zerei. Então, você fez oito, depois zero, zero, dois, dois, e zero. Zero. Ok. eliminei os zeros, sim, e depois juntei o oito com dois, dez pontos. Tá, você fez a adição mesmo, você juntou, olha, ela usou a ideia de juntar o oito com dois, fez dez pontos. Por enquanto, quem está na frente, Silvana ou Adriana, pessoal? O que vocês acham? Ah, Silvana. Silvana está na frente. Ela tem mais. Isso que eu ia perguntar, Silvana fez 15. Alguém que teve mais do que 15 pontos gostaria de contar para mim quantos, olha lá, a professora Débora, acho que fez mais do que 15. viu, Carla? A primeira, é que você tem que analisar a jogada, né? Então, como eu não conheci o jogo e fui jogar a primeira vez, né? Sim. A primeira jogada eu fiz nove, a segunda 15, e a outra 21. Então, eu observei que eu fui, como é que eu vou dizer, assim, vendo qual a melhor posição para poder lançar a bolinha ali, para ela ir no maior número de pinos, né? Sim. Então, ela está trazendo uma estratégia que ela utilizou. Além da soma, ela utilizou estratégias. Vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. Sim, sim. Para analisar, né? Ter toda aquela... E me diga, professora Débora, como você fez para somar esses pontos todos? Que você teve aí um total de pontos bem altos. Sim. eu fiz primeiro o 21 com o 9. Ela agrupou. Sim. Por que você agrupou o 21 com o 9? Porque 9 mais 1, 10, né? Sobe uma dezena, 2 mais 1, 30. Então, veja, ela agrupou, a professora Silvana agrupou o 6 com 6 porque eram dois números iguais e era mais fácil para ela. Já a professora Débora, ela agrupou o 9 com o 21 porque ela percebeu que 9 com o 21 somados dá uma quantidade de dezenas exatas. Exatas. E isso fica mais fácil para a gente somar. Então, 21 com 9 deu quanto, professora Débora? 30, né? E depois, como você fez, professora? Aí, 30 com mais 15, 45, né? E para fazer essa soma, 30 mais 15, 45, você utilizou o algoritmo convencional ou você pôde fazer com cálculo mental? Você fez direto? Cálculo mental, né? Como você já somou 15 ou você somou primeiro 10? Como você fez? Não, não. Aí, ali, eu já fui no cálculo mental, já, né? Já foi direto para o 30 mais 15. Já direto, né? Já 30 mais 15 já vem automático, 45. No caso, para quem já está mais avançado, né? No aluno, se não está tão avançado, ele primeiro soma a unidade e depois as dezenas, né? Isso. Então, cada um pode utilizar uma estratégia diferente. Veja que eu pedi para três professoras e três até aqui com estratégias bem diferentes. E é muito bacana neste momento o estudante contar como ele pensou, qual estratégia ele utilizou. Por quê? Desta forma, ele está ampliando o repertório dos demais e ele está organizando as suas ideias, ele está desenvolvendo a argumentação, ele está explicando por que ele fez dessa forma, por que ele organizou dessa outra, né? Então, por enquanto, a vencedora está a professora Débora. Alguém teve mais do que 45 pontos? Então, nessa rodada, a professora Débora foi a que fez mais pontos e a que fez menos pontos que socializou comigo foi a professora Silvana que fez 15. Nossa, a professora Débora fez 45 e a professora Silvana fez 15. Qual a diferença de pontos entre elas, hein? Uma fez 45 e a outra fez 15. Quantos pontos a professora Débora fez a mais? É bacana levar essa proposta para a sala de aula também, para o estudante estabelecer essa comparação, né? Então, olha só, eu vou voltar a... Antes de voltar a compartilhar, agora eu vou conversar com as professoras. Quando você leva essa proposta para os seus estudantes lá para a sala de aula, qual o seu objetivo? O que você acha que você vai estar trabalhando com os seus estudantes? Que habilidades você pode desenvolver ao levar essa proposta para a sala de aula? Quem gostaria de falar um pouquinho agora como professora? Qual o objetivo aqui? Essa é uma das propostas do plano de ação. O objetivo é verificar, né? Como o aluno está fazendo esses cálculos, né? Se ele está fazendo mentalmente, se ele usa a contagem com os dedos, se ele precisou no cílio de um papel, né? Perfeito. Verificar o que ele... Como é que ele está fazendo os registros dele, né? Lógico, a criança mentalmente está bem à frente dos outros. Qual é a estratégia? O raciocínio lógico também, as estratégias, né? Professora Adriana, eu não ouvi, você falou... É um raciocínio lógico também, porque a criança... Eu sinto muita dificuldade das nossas crianças no raciocínio lógico, de pensar, de tentar resolver essa situação, de não usando papel, né? Não precisa usar o papel para tentar resolver, buscar outras estratégias que eles possam estar resolvendo as questões do dia a dia ali da sala, de uma questão, de uma situação, problema, até mesmo de uma conta. Não precisa estar buscando papel. É esse raciocínio lógico que está faltando muito. E isso aqui é... Isso é bacana. E você acha, por exemplo, nesse pequeno momento de compartilhamento, eu só pedi para três professores contarem, porque nós temos um tempo reduzido, mas você acha que quando cada professor ou cada estudante conta a sua estratégia, você acha que isso amplia o repertório de outro estudante e professora dele? Muito, muito. Então, vem o encontro da necessidade que você está trazendo do estudante conhecer novas estratégias, efetuar tal mental, estabelecer relações, perceber que o 21 com o 9 já dá o 30, isso fica mais fácil eu somar, por exemplo. Então, essas propostas estão muito presentes no nosso plano de ação que nós estamos apresentando aqui hoje. Lá, além de trazer a proposta, por exemplo, o jogo do boliche, a gente traz todos esses passos que nós fizemos aqui, então, pedir para jogar, depois pedir para cada um contar, todas essas orientações metodológicas estão lá no plano de ação para repertóriar o professor. Claro que a gente sabe que vocês já fazem muita coisa bacana, mas, às vezes, um comentário que a gente faz inspira você a trazer essa reflexão, a trazer essas propostas para a sala de aula de uma forma de motivar o estudante e de, principalmente, fazer com que ele avance. O professor Anderson trouxe, quando a criança expõe a sua estratégia, peraí, deixa eu ver que sumiu aqui, professor, quando a criança expõe a sua estratégia, ela se sente sujeito no processo de construção. Perfeito, professor. Ela é... Eu não vi se é o professor Anderson. Está escrito o professor Anderson. Acho que foi ele que escreveu, não é, professor? E eu acho que você traz o ponto central. Ela é o protagonista. Ela é a autora da estratégia dela. Naquele momento, ela é a autora. E aí, ela vai inspirar outros estudantes com a estratégia dela. e isso também tem uma questão emocional muito forte, porque o estudante vai se sentindo cada vez mais seguro. Ele vai pensar, poxa, olha, a professora Débora pode pensar, nossa, a estratégia que eu trouxe ajudou o meu colega Anderson, ele conheceu uma nova estratégia. Então, ela também se sente fortalecida, autoconfiante. Isso também é muito importante. E isso está muito presente no nosso plano de ação, viu, professor? e professores todos, né? Essa ideia de socializar registros, de fazer a roda de conversa. Então, não é só o cálculo, é explorar o cálculo, é entender outras estratégias para fazer o mesmo cálculo, é avançar. Tudo bem até aí? Então, eu vou voltar na tela. Então, lá, o jogo do boliche, ele é um jogo que vai além, né? A gente vai, fez essa exploração, então, olha só, vocês já socializaram a estratégia, já falaram dos seus resultados, já falaram de diferentes estratégias, então, eu trouxe aqui um recorte de um comentário que está lá no plano de ação depois, nesse momento, de trocar as estratégias. Lá tem um comentário assim. Os registros produzidos nas atividades matemáticas contribuem de várias formas para a aprendizagem dos estudantes. ao elaborar um registro, os estudantes são encorajados a refletir sobre suas ideias e seus conhecimentos, contribuindo, assim, para a consolidação das suas aprendizagens. Os registros podem ser feitos por meio de textos, de esquemas, de desenhos. Professor, além do registro, incentive os estudantes a comunicar as estratégias utilizadas para resolver as situações. Desta forma, além de organizar suas ideias e suas aprendizagens, ele está desenvolvendo a organização, a argumentação e a oralidade. Então, esse é um comentário que a gente coloca após a orientação do jogo do boliche. Então, são comentários que mostram para o professor a importância de valorizar como o estudante registrou. Esse olhar a gente não teve como foco aqui, mas qual a estratégia ele utilizou. Esse foi nosso foco aqui nesse momento. Então, a gente coloca essas orientações lá no plano de ação. Veja, como vocês colocaram lá no começo, além de trazer as habilidades, a gente traz também orientações metodológicas para inspirar o trabalho do professor. mas é claro que não é nada engessado, né? O professor vai poder trazer a proposta que nós apresentamos mais customizada para a sua turma, para o seu estudante. Ok? Então, vamos em frente. Essa orientação, essa exploração a gente também já fez. Quem venceu? Então, dentre os nossos professores que socializaram, quem venceu foi a Débora. Eu perguntei se alguém teve mais do que 45 pontos, ninguém se manifestou. Então, a gente vai dar como vencedor a Débora. Perguntei também qual a diferença entre a Débora e a Silvana. Então, é importante trazer essa exploração, porque aqui vem a ideia do quanto falta, a ideia de diferença, a diferença entre esses dois números, também é muito forte aqui nessa proposta. E aí, como pensaram para determinar essa diferença, discutir com os estudantes, como eles fizeram para achar a diferença. Nem sempre eles precisam, como a professora acabou de falar, nem sempre eles precisam utilizar cálculo convencional. Eles podem utilizar contagem, eles podem desenhar risquinhos, eles podem fazer esquemas, desenhos e utilizar também materiais concretos, né? Eu tinha, a Débora tinha 45, aí eu tiro os 15, que foi a pontuação da Silvana, por exemplo. Aí, agora, eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Se todos os professores que estão aqui presentes, nós estamos aqui, deixa eu ver em quantos nós estamos aqui neste momento, em 103. tudo bem? Em 103 professores. Vocês acham que se nós somássemos o total de pontos de todos vocês, de todos, vocês acham que nós teríamos mais do que mil pontos ou menos do que mil pontos? Por quê? Quem gostaria de falar? Se acha que nós somos em 100 e... agora 104, né, professores? vamos considerar que todos jogaram quatro vezes, né? Vocês acham que nós teríamos conseguido mais do que mil pontos ou menos do que mil pontos? Lembrando que a Silvana falou que fez 15, a Adriana falou que fez 10, a Débora falou que fez 45, na minha jogada, eu fiz nove, tá? Então, aí está aparecendo no chat mais do que mil. Alguém escreveu, ó, mais do que mil, todo mundo concorda que deve ser mais do que mil? Sim, mais do que mil. E alguém escreveu, professora, não sei se Mari ou Meire, desculpe se eu falei errado, ela escreveu, com certeza, deixa eu ver o que ela escreveu que sumiu aqui, ela escreveu, com certeza, mais de mil pontos. Aí a professora Marilda escreveu, a grande maioria fez 10 pontos. Então, veja, olha o raciocínio da professora Marilda, muitos outros colocando mais do que mil, por que mais do que mil, vocês acham? Professor Igor achou menos do que mil, por que, professor Igor? Quer contar por que você achou menos do que mil? Ou quem achou mais do que mil, quer contar, quer justificar, por quê? Porque se a gente perceber que em média nós somos em 100 pessoas, e se cada um mais ou menos tenha feito 10 pontos, provavelmente passou de 100, de mil, é uma estimativa. De mil. É uma estimativa. Isso, então, aqui nós estamos desenvolvendo nos estudantes a noção de estimativa. Isso. Certeza, certeza, a gente só tem a estimativa. Não tem. Mas a gente pode utilizar aí essa ideia de que, olha, todo mundo que falou, a maioria falou mais do que 10. Teve uma que falou 45, outra que falou 15, outra que falou 10. A Carla falou 9, para mim foi 9 pontos, mas a maioria falou 10 ou mais. Então, é provável que todo mundo tenha feito 10 ou mais. Se nós estamos em 100 pessoas e cada um fez 10 pontos, deve ser uma estimativa que a gente pode fazer é mais do que mil. O professor Igor tinha encontrado menos do que mil, queria até saber como ele pensou. Ele pode ter feito uma estimativa um pouco diferente, mas lembrando que a estimativa é um valor aproximado, não é um valor de certeza, né? Professora Silvana, não sei, ela colocou no chat o link, professora Silvana, alguma dúvida? Não, é que tinha alguém pedindo o link para jogar. Ah, obrigada, muito obrigada. Ah, é verdade, olha só, professora, obrigada. Isso, muito obrigada. Quando todo mundo ajuda no chat, muito obrigada, professora Silvana. Então, vamos avançar nessa proposta, ok? Então, veja, nós trabalhamos estratégias de soma, trabalhamos estimativa e aí eu vou avançar na minha tela. Vamos lá. Essa exploração nós já fizemos, inclusive a parte de estimativa. Aí eu trouxe mais um trecho que eu recortei lá do plano de ação, que diz assim, professor, proponha comparações entre as pontuações de cada grupo, crie situações em que eles possam fazer adições e subtrações, explorando diferentes estratégias de cálculo, como cálculo mental e até mesmo um algoritmo convencional, se for o momento adequado. Bons questionamentos fazem os estudantes pensarem sobre como estão fazendo. O estudante precisa entender o que ele está fazendo, não fazer mecanicamente um algoritmo, ele precisa entender o porquê. Então, ao investigar uma estratégia, você possibilita que o estudante desenvolva a sua autonomia, porque ele vai buscar o seu próprio caminho. Então, ao ampliar o repertório, conhecendo várias estratégias de outros colegas, você, professor, está promovendo que o estudante escolha aquela que ele melhor compreendeu. e aí ele pode utilizar numa próxima atividade, por exemplo. Aí é a autonomia do estudante, né? Então, a gente já falou em protagonismo, a gente já falou em autonomia, veja que nós estamos trabalhando adição, nós estamos trabalhando subtração, nós estamos trabalhando estimativas de forma integrada, né? Esse é o objetivo do plano de ação. Nós vamos continuar no boliche, só que agora nós vamos ter uma proposta diferente, nós vamos jogar boliche, então nós vamos voltar para aquele aplicativo e nós vamos considerar que cada pino derrubado vale cinco pontos. Tudo bem? Cada pino derrubado vale cinco pontos. Então, você vai lançar a bola uma vez, vai contar quantos pinos você derrubou e saiba que cada pino vale cinco pontos. Aí você vai registrar quantos pontos você fez. Aí depois você vai jogar a bola só mais uma vez, então nós vamos jogar só duas bolas. Vamos contar quantos pontos derrubamos na segunda jogada, lembrando que cada pino vale cinco pontos. Ok? Então, a proposta agora é cada pino valendo cinco pontos. Façam registros, peguem um papel, registre, porque eu vou querer que você explique como registrou. Combinado? Então, eu vou colocar o link ao mesmo, a professora acabou de colocar, a professora Silvana, né, professora? Se você quiser colocar novamente para mim, você me ajuda. Obrigada, professora Silvana. A ideia é que você acesse novamente o jogo de boliche, jogue duas vezes só, lembrando que cada pino vale cinco pontos. Alguém não conseguiu acessar, quer jogar comigo? Todo mundo conseguiu acessar? Então, ok. Então, eu vou deixar agora cada um com o seu registro. Faça os registros numa folha. professor Anderson, conseguiu acessar o jogo? Obrigada, professor. Alguém, se alguém não conseguiu, me avisa. E eu acho que eu vou desafiar todo mundo a tentar vencer da Débora, hein? Vamos deixar a Débora vencer de novo. Tô brincando, Débora. Ok. Olha aí, já temos algumas respostas no chat. Então, olha, a professora Isabela, ela escreveu assim, trinta e cinco. Multipliquei sete pinos e derrubei, acho, e cada pino vale cinco. Então, ela fez, a professora, fez a multiplicação sete pinos vezes cinco. Professora Silvana escreveu só cinquenta e cinco. Como você registrou esses pontos, professora? na primeira vez, eu acertei três. Aí, eu fiz três vezes cinco, quinze. Sim. Na próxima, eu acertei oito. Oito vezes cinco, quarenta. Aí, eu fiz a somatória. Quarenta mais quinze, cinquenta e cinco. Consegue escrever? Você chegou a fazer registros matemáticos? Fiz. Ok. Fiz porque a minha memória é ruim. Aí, eu já não ia se lembrar. Perfeito. A ideia é registrar mesmo. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a importância dos registros? Então, a professora Silvana utilizou duas operações. Ela utilizou uma multiplicação, depois outra multiplicação e depois uma soma. Olha só, alguém escreveu assim. É que está indo muito rápido no chat e eu não consigo acompanhar todas. Alguém escreveu assim. Eu derrubei dezoito pinos. Nove na primeira e nove na segunda. Como cinco vezes nove é quarenta e cinco, eu multipliquei mentalmente e depois fiz o dobro. Olha a estratégia. Não aparece o nome do professor, aparece apenas que é da Castelo B extensão. Então, eu não sei o nome, o seu nome, professor ou professora, mas olha que ela fez uma estratégia diferente. Ela derrubou nove pinos na primeira jogada, nove pinos na segunda jogada. Ela fez nove vezes cinco. Perdão, ela fez cinco vezes o nove, porque foram nove pinos e depois ela fez o dobro. Veja que já é um registro diferente. Ela já pensou na ideia do dobro. Ela ou ele, não sei, fez duas vezes a multiplicação. Fez cinco vezes o nove. Na verdade, professora, a gente poderia escrever nove vezes o cinco, né? Nove vezes cinco pontos. E depois multiplicou por dois, porque eram duas situações iguais. Então, eu já tive uma professora que fez duas multiplicações e uma adição, e já tive uma professora que fez duas multiplicações. Alguém fez outra operação? Registrou de outra forma? Quem gostaria de contar? Aí, então, eu vou... Ninguém? Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Alguém utilizou só adição? Eu fiz adição. Eu fiz nove pontos e somei cinco vezes o nove. Tá. Você fez nove... Como que você fez? Deixa eu entender melhor. Eu... Cada um tem... Derrubou nove pinos. É. Eu derrubei nove. Fiz cinco vezes o nove. Cinco, quer dizer... Mas você fez a multiplicação? Não, eu somei tudo. Então, você fez cinco mais cinco mais... Ah, então é outro registro. Ela primeiro somou o total de pinos. Nas duas jogadas, ela derrubou nove pinos. E aí, ela fez cinco mais cinco mais cinco. Ela somou... Até chegar... Nove parcelas, cinco. E ela obteve o resultado também. Então, vejam. Vejam que nós encontramos aqui diferentes estratégias de somar. E eu quero pegar o olhar da estratégia utilizada pela professora Adriana. Porque nós estamos falando de estudantes do terceiro ano e nós estamos querendo trabalhar esse conceito da multiplicação, né? Então, a gente poderia... Alguém registrou em tabelas a quantidade de pinos e a quantidade de pontos? Alguém chegou a registrar em tabelas ou não? Não? Então, eu vou construir uma tabela coletivamente com vocês. Então, eu vou pegar primeiro o caso da professora Silvana. Silvana. Deixa eu falar. Oi? Oi. Pode falar. Eu ia comentar ali que dá de fazer porque eu consegui nove pontos, né? Ahn. Aí, na primeira vez, consegui cinco pontos. Ahn. Então, aí na primeira vez, cinco pontos. Na segunda vez, dois pontos. Então, a criança pode somar cinco mais dois, sete. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Perfeito. Pera aí, professora, que eu também vou registrar o seu registro. Então, a Silvana, quantidade de pinos, nove. Quantidade de pontos. Ela fez somando. Eu não vou somar todos por conta de tempo, mas ela fez só soma. Eu vou pôr três pontinhos e eu peço desculpas pelo número porque escrever com mouse é difícil. Ela fez assim. Só usou soma. É a Adriana, dona... Professora Carla, é a Adriana? Foi a Adriana que fez essa soma ou foi a Silvana? É. Não, as parcelas de iguais de cinco até o nove fui eu. Foi a Adriana, é isso? Isso. Tá, desculpa. Eu escrevi o nome errado. Então, eu vou pôr a Adriana. Quem que falou agora que somou o primeiro os pinos? Quem é? Fala o seu nome. Marciane. Marciane, eu vou pôr letra M. Quantos pinos você derrubou ao todo? Nove. Você derrubou o primeiro sete? Primeiro cinco, depois dois. O cinco. E depois dois. Aí soma o valor, né? Cinco mais dois dá sete. Sete vezes cinco, trinta e cinco. E aí você fez a multiplicação. Fez a multiplicação. Tem a operação de adição e multiplicação ao mesmo tempo. Perfeito. Mas nós já tivemos uma outra professora que foi a primeira que socializou que ela fez adição e subtração de outra forma. Quem foi a primeira que socializou? Silvana. Agora sim foi a Silvana. Professora... Na primeira rodada, eu derrubei três, aí eu anotei. Três vezes cinco, eu vou fazer um quinto. Joguei na segunda rodada, derrubei oito, marquei oito vezes cinco. Quarenta. Aí eu fiz a soma do quarenta mais o quinto. Então aqui, oito vezes cinco. Desculpa o número, viu gente? E aí ela fez esse produto que deu quinze e esse produto que deu quarenta. e no final ela somou. Percebam que mesmo no grupo... Nós estamos num grupo de professores e surgiram vários registros. E mesmo no grupo de estudantes surgem sim muitos registros. E esse é o momento de repertoriá-los exatamente para que eles conheçam diferentes estratégias. Agora, eu vou pegar aquela ideia de usar a ideia da professora Adriana. Então a professora Adriana, ela derrubou nove pinos, ela fez usando adição, que eu não vou escrever todas as... os termos aqui porque demora muito, mas ela somou parcelas iguais. Nove parcelas iguais. E aí, a gente pode perguntar na sala se alguém mais utilizou só adição de parcelas iguais. Alguém mais utilizou só adição de parcelas iguais? Não? Então vamos supor que eu tenha derrubado três pinos. Qual seria a adição de parcelas iguais? Aí a gente conversa com o estudante. Como representar esse total de pontos só com adição? Então ele traria aí cinco, mais cinco, mais cinco. E a ideia é representar várias situações com diferentes números de pinos, mas sempre com adição. E a partir daí, para aquele estudante que ainda não construiu o conceito de multiplicação como adição de parcelas iguais, aí a gente pode fazer esse passo, esse avanço com os estudantes. Por exemplo, vamos olhar para a segunda linha. Quantos pinos ele derrubou? Três. Cada pino valia cinco. Então eu posso escrever três pinos vezes cinco vezes cinco pontos cada pino. Então, para não ter que ficar registrando, para não demorar, olha algumas situações que a gente poderia explorar com os estudantes. Quem derrubou um pino derrubou cinco pontos e na multiplicação ele teve um pino de cinco pontos, ou seja, um multiplicado por cinco, uma vez o cinco. quem derrubou dois pinos na adição ele teve cinco mais cinco, que dá um ponto um. Mas eu tenho uma outra forma de escrever essa adição de parcelas iguais. São dois pinos com cinco pontos cada um. Então, duas vezes o cinco, que dá dez pontos. E aí, ampliando essa notação e associando a multiplicação como uma soma de parcelas iguais para construir esse conceito e trazer o registro, a simbologia da multiplicação. Tudo bem? E aí, toda essa proposta é apresentada e encaminhada lá no plano de ação. E, mais uma vez, eu trouxe um recorte de o que está escrito lá no plano de ação só para vocês irem se familiarizando. Então, uma orientação metodológica que a gente dá. Professor, tem alguém só com o microfone aberto? Vou pedir para fechar só um minutinho. Carla? Pois não. Carla, a tela não está sendo compartilhada. Não está aparecendo a tela presente. Não está? Não está? Ah, saiu mesmo. Obrigada por me avisar. Então, eu vou voltar na hora da tabela. Vocês também não viram? Vocês, então, olha só. Então, eu estou mostrando a tabela. Tá, então, eu estou mostrando a tabela agora. Tá? A ideia é associar o número de pinos derrubados, lembrando que cada pino vale cinco pontos, a adição de parcelas iguais. Então, se eu derrubei três pinos, eu derrubei cinco pontos, mais cinco pontos, mais cinco pontos, que totaliza quinze. E a ideia é mostrar para o estudante que quando eu tenho adição de parcelas iguais, eu posso também escrever três pinos de quinze pontos, ou então, três vezes quinze. Perdão, três vezes cinco, que dá quinze. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Não está aparecendo ainda. Não, não. Só um minuto. Eu também não estou vendo nenhuma tela. Espera aí, deixa eu voltar. Agora está aparecendo? Agora está aparecendo? Também não? Agora sim. Foi? Foi. Então, agora está aparecendo, eu vou pedir para todo mundo fechar o microfone e eu vou voltar nessa exploração aqui, dessa tabela. Então, quais os conceitos que nós queremos trazer com esse momento do boliche? esse é o segundo momento do jogo do boliche? Eu vou pedir para fechar o microfone, por favor. Então, olha só. Representar. Vamos combinar uma coisa. Todo mundo olha para o microfone, vê se está fechado, por favor. Deixa eu ver se eu consigo ver quem está aberto. É a professora Viviane, por favor, professora. Deixa eu ver se eu consigo fechar o som da professora Viviane. Professora Viviane, você consegue... Ah, ok. Isso. Então, vamos voltar agora. Agora sim, vocês estão vendo. Então, a ideia é associar a escrita da adição de parcelas iguais, porque cada pino vale cinco pontos. então, quem derrubou quatro pinos, cinco mais cinco mais cinco mais cinco. Ou então, quatro pinos de cinco. Ou então, quatro vezes o número cinco. Ok? Então, a ideia nesse momento do jogo, do boliche, é trazer esse conceito da multiplicação com a ideia de a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Aí, o recorte que eu trouxe lá do plano de ação. Durante a realização da proposta, é importante fazer boas perguntas relacionadas ao total de pontos e aos registros utilizados. Dessa forma, os estudantes poderão reconhecer, ampliar e generalizar o padrão observado, na qual o valor das parcelas é sempre o mesmo. Cada pino aumenta cinco unidades, por isso, cinco mais cinco mais cinco, mais cinco. E também associar essa soma de parcelas iguais à escrita multiplicativa e trazer o sinal dessa nova operação. Ok? E para ampliar as aprendizagens, vocês podem propor que os estudantes jovem novas rodadas e construam novas tabelas, num momento os pinos podem valer dois pontos, em outra rodada, os pinos podem valer sete pontos ou dez pontos, para que eles ampliem essa ideia da multiplicação como soma de parcelas iguais. Tudo bem? Essas considerações estão lá no plano de ação também, que vocês vão ter acesso se ainda não tiver. Até aqui, tudo bem? Então nós vamos ampliar agora para uma outra proposta, que é um jogo chamado Números Retangulares. Esta proposta também eu fiz uma adaptação para fazer no geoplano virtual. Lá no plano de ação, a proposta é que vocês trabalhem ou com papel quadriculado, ou com geoplano físico. eu trouxe um geoplano virtual para a gente jogar, ok? Alguém levantou a mão? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Tá. Então se quiser fazer, pode ficar à vontade, tá bom? Eu vou trazer aqui as regras. As regras de um jogo precisam ser socializadas com os estudantes, com muita clareza, com muita calma. Então você pode pedir para que cada estudante leia individualmente, depois você pode pedir uma leitura coletiva, você pode convidar algum grupo para explicar as regras, para ver como eles entenderam, você pode fazer uma simulação do jogo para ver se todo mundo entendeu as regras, para só depois começar o jogo. na sua sala de aula, para fazer esse jogo, você pode formar duplas, um oponente contra o outro, um jogador contra o outro, ou então uma dupla contra a outra. Como nós estamos no movimento virtual, eu vou fazer uma organização por times. Então quem vai ser do time 1? Professores cujos nomes começam com as letras de A até L. Tudo bem? Quem vai ser do time 2? Professores cujas letras dos nomes começam de M até Z. Formados os grupos, eu não vou fazer a leitura das regras, porque o nosso tempo é reduzido, mas eu vou explicando as regras durante as jogadas, ok? Lembre-se que essa é uma adaptação para um jogo online, no presencial você pode fazer no papel quadriculado, tudo bem? Eu vou trazer aqui o recurso que nós vamos utilizar, então eu vou trocar a minha tela. Esse é um geoplano virtual, tudo bem? e eu trouxe também um dado virtual. Eu vou lançar o dado uma vez para o time 1, ainda não está valendo, vou lançar o dado, ainda não valeu, uma vez para o time 1, uma vez para o time 2, só para decidir quem começa, ok? O número maior começa, então o time 1 tirou 4, anotem aí, time 1 tirou 4, só para ver quem começa, time 2, estou rodando agora para o time 2, tirou 4 também, houve empate, vou lançar de novo, time 1, tirou 6, vou lançar para o time 2, tirou 5, então quem vai começar é o time 1, ok? a ideia agora é lançar dois dados para o time 1, então lancei dois dados, time 1, anotem aí, vocês tiraram 5 e 3, nós vamos então para o geoplano que faz o papel de uma malha quadriculada, time 1 vai jogar com o elástico vermelho, então vocês têm que construir um retângulo com o elástico vermelho que tenha medidas 5 e 3, eu vou arrastar o elástico vermelho e você vai me dizer aonde você quer que eu faça esse retângulo, por exemplo, eu comecei aqui na coluna do 4, mas você pode querer, não, eu quero em outra coluna, aí eu arrasto ele para outra coluna, tá, então por exemplo, time 1, quem do time 1 gostaria de falar, de jogar, abra o microfone por favor, e me diga aonde você quer que eu coloque, em que coluna você quer que eu coloque, vai do 0 ao 14, que eu monte o seu retângulo, quem é do time 1? Coloca no coluna 1. Coluna 1, já está, então aqui, na vertical, quanto você quer que tenha, 5 ou 3? 5. 5. Você quer que suba algum? Desce. Desce 5? 2, 3, 4, 5, e agora eu só posso ir para a direita, certo? 3. 3. E aí de novo? 3. 5. Ah, que legal. Isso é o seu retângulo, ok? Agora, quem vai jogar é o time 2, que vai ser azul, tá? Qual é o objetivo? É forrar, forrar a malha quadriculada. A gente não vai jogar até forrar, a gente vai fazer umas duas ou três jogadas, tá? Quantos quadradinhos time 1 tinha no seu, no seu, retângulo construído? Quantas unidades tem aí dentro? 15. 15. Como você fez para obter esse valor? 5, 5 na coluna, 3 na linha, 5, 2, 3, 15. Você usou a multiplicação, ok. Teria outra possibilidade de obter esse resultado? Poderia somar, por exemplo? mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Perfeito. Então, registra aí, quem é do time 1, registra quantos pontos já fez. Vou jogar agora para o time 2. Time 2, veja bem, 4 por 4, ok? Vou voltar lá na nossa malha quadriculada, onde você quer que eu coloque o seu elástico azul. Pode encostar, pode fazer longe, como você quiser. Alguém do time 2 abre o microfone. Time 2, quem gostaria de jogar? Pode falar, professora. Pode colocar 5 quadradinhos abaixo. Abaixo? Da onde? Da onde eu estou? Dessa mesma onde você está. Aqui. Então, 5 quadradinhos abaixo. Deixa eu ver, já foram 5? Não, é 4 por 4. Ah, 4. Isso. Isso. Tá, e depois? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Para a esquerda. Tá bom aqui? Pode ir mais, mais. Ah, tá 4 por 4 agora? Pode ir mais. Precisa ir mais, né? Isso. Até aqui, tá bom? Tá bom. Já deu 4 por 4? Ah, sim. Tem 4 por 4 aqui? Não. 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 Pode ir mais. Isso. Isso. Então, a ideia é que o estudante desenhe, né? Então, ele vai pensar que figura é essa. Até pode discutir se é quadrado também. Além de... Isso. Aí, eu pergunto para o time 2. Quantos quadradinhos vocês utilizaram desse geoplano aí? 16. Como você obteve? 4 vezes 4. Poderia fazer de outra maneira? Poderia, somando os números, né? Como seria a soma? 4, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Perfeito. E agora, a gente volta a jogada para o time 1. Veja que o circo vai se fechando, né? O espaço vai ficando fechado. E no final, acontece de eles tirarem números que não dá para representar, porque não tem mais espaço. Aí, perde a vez. E aí, que vai ficando bacana. Bom, vou jogar para o time 1, só mais uma vez cada time, ok? 1 e 4. Time 1, como você quer que eu represente em vermelho aí o retângulo que tem dimensões 1 por 4? Onde você quer que eu coloque? Vai outra, hein? Quem quer participar? Então, vai você mesmo. Ah, é... É 1... 1... Em que coluna você quer? Pode ser... Pode ser... Na coluna 1? Pode ser aqui. É. Tá. E agora? Tem 4, para a direita. Tem que ir 4 para a direita, já ok aqui. Forma o retângulo, ok assim. Ok. Está bom. Quantos quadradinhos você utilizou e como você chegou? 4, porque só tem uma... Só tem uma linha, né? Uma coluna, quer dizer. Aí, 1 mais 1, mais 1, mais 1, 4. Você pode somar 1 mais 1, mais 1, mais 1. Daria para usar a multiplicação aqui também? 1 vezes 1, 1. Não. É? 4 vezes 1. Poderia ser... 1 vezes 4. 1 vezes 4. Também aqui daria o 4 vezes 1. Poderia ser 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Poderia também. Né? Então, tem várias maneiras. Muito bom. Time vermelho, vai descobrindo quantos quadradinhos ao todo. Porque a ideia é preencher tudo e depois contar quantos quadradinhos utilizou. Nós não vamos preencher toda a malha, porque isso levaria mais tempo. Então, nós vamos fazer só duas jogadas cada time. Chegou a vez do time azul. Vou jogar para o time azul agora, ok, time? 6 e 4. Ok, time azul? E agora, time azul? Alguém está falando de já ganhou. Por que será? Pode fazer do lado ali. Aonde? Do azul mesmo, ali em cima. Aqui? Mais para cima? Mais para cima. Aqui? Isso. Tá, e aí? Os números são 6 e 4. 6 e 4. É. Então, você pode pular 4 ali para fazer 4. Para a direita ou para baixo? Para a direita. Vou fazer 4 para a direita. 4 para a direita. Espera aí. Opa, espera aí. 1, 2, 3, 4. Tá bom aqui? Isso. E agora? Agora, baixar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Já fez retângulo? Não. Não. Por que não? Não. Por que não é um retângulo essa figura? Porque não tem 4 lados. Isso. Porque não tem 4 lados. Isso. Ou então não tem 4 vértices. Isso. Também poderia. Como vocês conseguiriam fazer para descobrir, só nessa última figura, quantos quadradinhos vocês utilizaram? Dá de fazer 6 vezes 4, 20, né? 6 vezes 4, 20. Ou somando, né? Espera aí. 6 vezes 4 é uma possibilidade de a multiplicação? Isso. Ou então eu ouvi. 6 vezes 4, 24. Ou então? Ou então você soma. Como, por exemplo? 6 mais 6. 6 mais 6. Sim. E dá 12. Sim. 12 mais 6, 18. Isso. 18 mais 6, 24. Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta. Imagine que o jogador do time vermelho lançasse o dado agora e ele tirasse 6 e 4 também. Ele conseguiria fazer a jogada? 6 e 4. Isso. Com esse tabuleiro dessa forma. Não. Não. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Não, não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Então não é só tirar o número maior, né? Precisa ter espaço também. É que a gente não fez muitas jogadas, mas cada vez que a gente vai fazendo mais jogadas, o espaço vai se reduzindo. Então, por exemplo, quem sabe me dizer outros dois números que o vermelho não poderia tirar, senão ele ia perder a vez. 6 vezes 6. 5 vezes 6 ele não poderia tirar. Alguém falou 5 vezes 5. 5 vezes 7. Entendeu? Então vejam. 7 não dá. 7 não dá, porque esse dado é com 6 faces. Isso. 5 vezes 5. 5 vezes 5 não dá. Então não é só... Isso. 4 vezes 4, talvez dê juntando aqui. 1, 2... Não, também não dá 4 vezes 4. Não dá. É bacana perguntar isso. Agora o time de vermelho vai jogar. Time vermelho, o que você vai torcer para não sair, por exemplo? É explorar as possibilidades também. A gente não vai avançar com o jogo, mas a ideia é, no final, se não der para... Por exemplo, se o vermelho tirar 6 e 6, ele não joga, volta a vez para o azul. E no final, cada um conta os quantos quadradinhos tem, escolhe uma estratégia para somar todos os quadradinhos. Pode usar soma, pode usar multiplicação, enfim. E sai vencedor o time que tiver mais pontos. Eu acho que quem venceu aqui foi o time? Dois. O time dois, o time azul. Mas o foco aqui não é vencer, o foco aqui é entender a proposta. Bom, eu vou voltar aí na nossa tela. Que time ganhou, já falamos. Qual a melhor forma para contar os quadradinhos? Vocês já falaram possibilidades, multiplicar ou somas de parcelas iguais também é possível. E aí eu gostaria agora... Desculpa, alguém falou, eu não ouvi. Então, olha só. Imagine que eu tenho um... Eu vou pedir para alguém fechar o microfone. Tem alguém com o microfone aberto. Obrigada, viu? Olha só, depois que a gente joga, a gente pode trazer algumas situações a partir do jogo, alguns problemas a partir do jogo. Então, por exemplo, imagine que os estudantes já jogaram, cada dupla já sabe quem venceu. Aí você pode, por exemplo, apresentar essa figura e perguntar assim, qual a melhor forma de descobrir quem ganhou o jogo com esse tabuleiro? Então, como vocês fariam? Quem gostaria de explicar como descobrir quem ganhou aí? Se foi o time vermelho ou se foi o time azul? Neste tabuleiro que eu estou mostrando agora. Como vocês fariam? Quem dá alguma sugestão? Olhando assim, é o time azul. Então, uma estimativa é o time azul. Ok. E como ter certeza disso? Como você faria para contar os pontos do time azul? Aí teria que contar um por um, talvez. Teria que contar um por um? Seria a melhor estratégia? Eu acredito que sim, porque aí não tem uma forma definida, né? Algumas estão definidas, não estão? É. E outras não estão. É a mesma tipicação disso. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia... A ideia é que o estudante, ele pode... Vamos ver. Quem mais tem alguma ideia de como contar? Sem ser um por um? Pois não? Eu, talvez... Por exemplo, assim, o que vai mais dificultar ali para fazer a contagem do vermelho é mais ali no meio. Só que pensando que tem que formar em retângulos, já teria que dividir ali os retângulos e daí fazer a multiplicação e no final somar. Perfeito. Só que daí, assim, para isso, depende muito da faixa etária da criança para ter esse raciocínio, né? Então, dependendo da faixa etária, ela vai contar um por um. Então, aqueles que já têm um cálculo mental e uma estratégia um pouquinho mais elaborada, eles vão chegar nessa questão de trabalhar com os retângulos. Isso. Então, eu vou até... Perfeito, professora. Eu vou... Opa! Eu vou desenhar aqui o que o professor está trazendo. Ele está querendo contar o dos vermelhos. Depois a gente pode fazer esse mesmo exercício com o azul. Aqui não está muito reto, porque trabalhar com mouse não é muito fácil, mas ele ressaltou que a dificuldade do estudante ao contar os vermelhos pode ser essa do centro, porque aí não tem uma figura, um retângulo, por exemplo, mas o estudante pode dividir isso em partes. Aí ele consegue aplicar a multiplicação nessa primeira parte, a multiplicação na segunda parte, a multiplicação na terceira parte, e depois o que ele faz com esses resultados dessas três multiplicações? Junta tudo. Junta tudo. Então, como ele disse, talvez num primeiro momento os estudantes não tenham essa estratégia. Mas lembra da ideia de compartilhar como pensou, contar para os estudantes como pensou? Nesse momento pode ter grupo que contou de um em um, mas pode ter grupo que viu uma possibilidade assim. E aí, quando ele conta para os colegas, amplia o repertório. Aí a colega tinha dito assim, ah, eu acho que o azul venceu, mas está difícil contar o azul. Será que usando a mesma estratégia que o colega trouxe para contar o vermelho, eu consigo contar o azul? Quem quer falar um pouquinho de como poderia fazer essa divisão, se é que é possível? Eu só vou autorizar o vermelho. Ela é possível, mas eu acho ela complicada. Você acha? Mas é possível. Você acha? Para uma triângulo. Mas assim, para a criança fazer as anotações... Você acha mais complicado? Eu acho mais complicado, porque só se ela fazer que nem você falou. Está circulando ali o que ela já fez, né? Isso, mas a ideia tem isso num papel mesmo. E ela pode riscar, ela pode traçar, ela pode escrever cinco vezes três, por exemplo. Você acha que se eles trabalharem em grupos, eles podem ter alguma ideia nesse sentido? Eu faria os azuis ali de cima, eu multiplicaria e tiraria os vermelhos. Olha como você já está montando uma estratégia. Olha que bacana que você trouxe. Vou fazer aqui. Você viu que aqui em cima... Deixa eu pegar o preto, que é melhor. Você viu que aqui em cima tem um retângulo azul, porém, esse miolinho aqui não é azul. Não é, eu diminuiria, né? Então, você já fez uma estratégia. Você calculou o retângulo e retirou o azul. Retirou o vermelho, desculpe. É diferente da estratégia que o professor acabou de apresentar. Então, veja, são estratégias diferenciadas. Conforme ele vai elaborando estratégia, ele vai avançando em sua aprendizagem. Ok? Agora, a partir do jogo, outra proposta que a gente pode trazer. A gente pode apresentar o tabuleiro, né? Que eu apresentei agora há pouco. Uma questão que você pode trazer para o seu estudante. É possível, nessa jogada, obter 17 pontos? Sim ou não? E por quê? Não, porque nos dados não tem como fazer uma multiplicação que dê 17. Não tem como fazer... Pode ser uma vez, uma vez os 17. É, mas espera lá. Vamos voltar. Quando eu estou jogando os dados, os dados me dão... Pode dar 5 mais 2? Mas é multiplicado, não está multiplicando, né? Então, olha só. Eu tenho que obter dois números que na hora de montar o retângulo... O resultado seria 17. Isso mesmo. Não. Por que que não é possível? Porque não tinha, não tem uma multiplicação que dê 17. Tem uma única, qual é? 1 vezes 17. E por que não pode ser essa? Porque os dados não têm esse... Os dados não têm 17. Então, é bacana pedir para o estudante explicar por que não pode dar 17. 17. Outra pergunta. Imagine que para eu ganhar, eu preciso pintar 30 quadradinhos. Que resultados eu posso obter no dado para pintar 30 quadradinhos? 6 e 5. 6 e 5. O que mais? 5 e 6. 5 e 6, está certo. Tem mais alguma possibilidade? 6 e 6. No dado, não. E se eu tivesse agora com um dado que tem muitas faces? Mais do que 6 faces? Tem outras possibilidades? Existem dados, por exemplo, com 10 faces. Imagine que meus dados tivessem 10 faces. Como eu poderia obter 30 quadradinhos? 10 vezes 3. Isso. O que mais? Tem outra? 3 vezes 10. Sim. O que mais? Com 10 é só, né? 2 vezes o resultado desse 30? Isso. É, acho que é só. Se eu lançasse só 2 dados, ok. Se eu lançasse 3 dados e vai até o 10, será que eu conseguiria? 3 vezes 5, 10 vezes 3. 2 vezes 3, acho que é só. Quem sabe com 3 dados, quem sabe me falar um possível resultado com 3 dados? Não. 2, 5 e 3? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. É uma possibilidade. Então, vejam, a gente apresenta essas propostas para o estudante pensar. A gente pode perguntar se tem mais possibilidades com 3 dados e tem outras. Nós não vamos explorar agora, mas tem outras possibilidades com 3 dados. Para dar o número 30, por exemplo. Bem, vamos avançar só um pouquinho. Deixa eu só ver o tempo aqui. Nós vamos ampliar a multiplicação, os algarismos agora na multiplicação, ok? Então, nós vamos trabalhar com uma outra proposta que eu vou fazer junto com vocês. Primeiro, eu vou pedir para os estudantes representarem 4 vezes 5 e 5 vezes 4 naquela malha quadriculada. Então, eu vou voltar para a malha quadriculada, só um minutinho. Deixa eu apagar algumas representações aqui, ó. Eu vou representar, deixa eu ver como estava, vou seguir a proposta que estava aqui. 6 vezes 5, então. 6 e 5. E a outra era, deixa eu ver aqui, 4 vezes 5. Eu consigo encostar, deixa eu mudar o desenho, só para... Deixa eu esperar só um pouquinho. Eu tenho aqui, 6 vezes 5, ok? Todo mundo concorda? Agora eu queria encostar aí um outro jogo que eu joguei no dado, que é 5 vezes o 4. Eu conseguiria encostar aí 5 vezes o 4 aonde? Para formar um novo retângulo. Eu quero formar em azul um novo retângulo. Aumentando esse retângulo vermelho e utilizando os dados 5 e 4 que eu lancei agora. Como eu poderia encaixar um novo retângulo nesse vermelho? Na direita. Na direita. É 6 vezes 5? O primeiro é 6 vezes 5, agora eu quero 5 vezes o 4. Encaixei na direita. 1, 2, 3, 4. E vai 4 para a direita. 1, 2, 3, 4. Todo mundo concorda? Tá, agora eu vou pedir que você registre no papel. Eu tenho aí um novo retângulo, que é esse grandão, ok? Como obter a área desse novo retângulo? Cada um vai fazer seu registro. Lembrando que a área é contar esses quadradinhos que estão aí utilizados, né? 1, 2, 3, 5. Ok? Alguém já tem uma resposta para compartilhar? Quer explicar como pensou? Eu sempre penso como aluno do primeiro ano, né? Sim, sim. Então, eu tomaria 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Perfeito. De onde você conseguiu 10? Você poderia me explicar? Porque daí eu juntei os 1, 2, 3, 4, 5, 6 do vermelho, mais o 4 do azul. Isso. Então, você percebeu que na primeira linha tinha 10. Isso. E aí você fez 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Isso. 5 vezes. 5 parcelas iguais. Isso. E aí eu ia perguntar para você. Depois que... Imagina que você é meio estudante agora, Viva. Aham. Depois que você vivenciou tudo o que nós fizemos hoje. Além de escrever 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, você poderia usar outra nomenclatura? Poderia colocar só 5 vezes o número 10. 5 vezes o número 10. Perfeito. Ok. Alguém teve outro registro? Um registro diferente deste? Todo mundo fez 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10? 6 ou 5 vezes 10? Tá. Então, eu vou voltar aqui. Eu gostaria que vocês olhassem outros registros. É aquela mesma situação, tá, gente? Vamos entender o primeiro registro, o segundo, o terceiro. O quarto, acho que conversa bastante com o que ela acabou de explicar, né? Esse daqui, acho que conversa com a sua explicação. Concorda, professora? Sim. O terceiro e o último, né? Sim. E essas duas primeiras? Vamos olhar, então, para as duas primeiras. Quem saberia explicar o que foi registrado na primeira operação? Só a multiplicação. Qual a multiplicação? De que parte? Tem adição também aí, né? É, mas primeiro ele multiplicou. O primeiro, o quadrado vermelho. O retângulo vermelho. Isso. Depois somou com a multiplicação do azul. Isso. Então, o que ele fez? Ele fez a multiplicação do vermelho, a multiplicação do azul e depois somou. Perfeito. Mas eu, assim, professora, mas eu acho que nesse resultado iria chegar uma criança que já tivesse sido trabalhada muito, muito. Tá. Se fosse de primeira, talvez não. Tá, talvez não no primeiro momento. Mas a gente pode ir conduzindo e explorando o porquê. Não, claro. O nosso objetivo é o próximo passo. É o seguinte, né? É. Então, tudo bem. Perceberam que aqui eu tenho quatro representações que representam a área desse retângulo maior, só que eu tenho quatro registros diferentes? Sim. Agora, eu queria que vocês pensassem nessa situação aqui, ó. Essa situação, como representar pensando na situação anterior? Imagine que eu fiz um novo lançamento no dado, agora os dados tinham mais faces, e eu obtive esses dois retângulos aí que se encaixaram e formaram um retângulo maior. Agora, quais as... Pensando nessas quatro expressões aqui, será que vocês conseguem fazer a primeira olhando para essa, para esse retângulo? Como seria aquele primeiro registro? Quatro vezes dez. Quatro vezes dez. Mais quatro vezes dois. Mais quatro vezes dois. Todo mundo concorda com isso? Sim. Aí eu faço uma pergunta, se o estudante já vivenciou essa situação, será que ele consegue registrar isso que a professora falou? Acredito que sim, se ele já foi trabalhado com ele. Isso. Então, olha só. Deixa eu avançar. Outros registros. Veja esse primeiro registro. Seis mais quatro. Está localizando o seis e o quatro? Multiplicou por cinco. Tudo bem? Ou então, olha o que fez aqui. Primeiro fez o seis vezes o cinco, que é o retângulo vermelho. O quatro vezes cinco, que é o azul. E depois somou. Agora, olha esta nomenclatura. É dez que tem na base e cinco que tem na altura. E multiplicou. Ok? Agora vamos associar com esse outro retângulo. Quanto tem na base? Doze. Doze. Quanto tem na altura? Quatro. Quatro. Só que esse doze está dividido como? Dez mais dois. Dez mais dois. Está aqui. Que eu tenho que multiplicar por quatro. Vamos pensar só no retângulo da esquerda. Nesse aqui. Opa. Nesse aqui. Que produto eu tenho aqui? Quarenta. Quatro vezes dez, quarenta. Foi registrado aqui, olha. Certo? E que retângulo que eu tenho aqui? Que produto que eu tenho aqui? Oito. Oito, que foi registrado aqui. E somando esses dois retângulos, eu obtenho quarenta e oito. Vejam que eu estou preparando o estudante, nesse momento, para o algoritmo convencional da multiplicação, utilizando dois algarismos. A ideia aqui é trabalhar o doze vezes quatro. Quando eu faço o doze vezes quatro, eu faço isso também. Eu faço o quatro vezes dois, que é esse retângulo da direita. E eu faço o quatro vezes dez, que é o retângulo da esquerda. Vocês concordam com isso? Então, essa ideia pode dar origem ao algoritmo convencional. E aqui tem toda uma fala trazendo isso, né? Trazendo algumas orientações metodológicas para trazer essas formas de cálculo que envolvem a multiplicação com dois algarismos. Tudo bem? Então, aqui a gente vai finalizando esse recorte. Lembra que isso é um recorte do percurso? Então, eu vou voltar aqui naquela tela inicial que eu comecei falando com vocês desse percurso dois do terceiro ano. Eu queria que vocês olhassem para cada uma dessas habilidades e dissessem se nesse ponto de hoje, se ela foi de alguma forma contemplada ou não. Não, não é contemplada na íntegra, mas é parcialmente contemplada. Olha para a habilidade dois. Vocês acham que ela foi contemplada de alguma forma? Em algum momento? Sim. Sim, precisou compor e decompor. Sim, então essa foi. E ela está lá no plano mais aprofundado até. Olha agora para cinco. Sim. Sim. Sim, foi. Calcula mental. Sim. E a sete? Sim. Com certeza. Sim. E a vinte e três? Não. Não, não foi, mas não tem problema. Lá no plano de ação, ela está. Mas lembra que eu estou aqui no recorte, né? E a oito? Não. Não. Não, não chegamos a ele. E a dez? Não. Não, não foi falar de sequência, né? Sequência numérica, não. Foi? Cinco e cinco? Tem algumas regularidades? Eu acho que parcialmente, sim. Então, veja, esse é um recorte do percurso dois. E nós, parcialmente, abordamos pelo menos quatro habilidades integradas. Então, essa é a ideia do plano de ação, gente. É selecionar as habilidades focais, elas foram selecionadas, e aí elas foram apresentadas no plano de ação de forma integrada. Para quê? Para que a gente possa, nesse momento difícil, ajudar os estudantes a recompor suas aprendizagens, a desenvolver habilidades que ainda não foram construídas e eram de anos anteriores, e mais, avançar nas habilidades deste ano. Tudo bem? Então, como eu falei, isso foi apenas um recorte. E aí eu pergunto, qual foi a metodologia que eu utilizei com vocês durante esse nosso percurso? O tempo todo, como foi essa nossa formação? Foi uma formação expositiva, uma aula expositiva, ou não? Teve outra metodologia? Não, o tempo todo trocando ideias. Foi o tempo todo. Vai de cá, vai de lá, vai de cá, vai de lá. Isso! Pergunto, responde, vocês trazem, eu questiono, a gente complementa, um complemento do outro. Então, foi um eterno, como você falou, vai de lá, vem de cá. Teve o livro também, a brincadeira, né? Sim. Teve exploração? Teve. Alguma regra foi passada pronta? Olha, gente, sempre que você tiver adição de parcelas iguais, você faz multiplicação. Ou as coisas foram sendo construídas? Construídas. A partir de explorações? Construídas, muito bom. Então, essa é a ideia. Opa, essa é a ideia da metodologia. Todo o nosso plano de ação, todos os quatro percursos do terceiro ano, de todos os anos escolares, eles têm essa proposta. O aluno investigando o tempo todo, o tempo todo ativo, protagonista, com autonomia, vai buscar o seu método de resolução, vai compartilhar, vai trazer, dizer para os estudantes qual foi o seu método, a sua estratégia, né? Porque isso é que vai enriquecendo o estudante. Então, lembre-se, esse é um recorte. Quem nunca teve contato com o plano de ação ainda, eu acho que sai desse encontro hoje tendo uma ideia do que é o plano de ação. Quem já tinha tido contato antes, que fez o roteiro de estudos, acho que pôde validar tudo aquilo que já tinha identificado lá naquele momento. E a ideia agora é vocês se aprofundarem no plano de ação, realizarem a leitura, as propostas, as orientações metodológicas, e levar para a sala de aula todas essas propostas. Claro que não é nada engessado. Você vai poder, sim, fazer as adaptações que você considerar necessárias. Por exemplo, vamos supor que você diga, ah, meus estudantes ainda não estão na... Eu vou parar de compartilhar agora. Meus estudantes ainda não estão no conceito de multiplicação. Não tem problema, você vai construir com ele esse conceito. E depois você vai mostrar a simbologia. E depois você vai trazer o jogo, até para trazer a ideia diária, que também, de alguma forma, esteve presente nesse nosso encontro. Mais uma vez, integrando as habilidades. Ok? Então, agora, eu vou... Continuo por aqui, mas eu preciso que vocês... Vocês já devem ter registrado a presença no link. Se alguém não registrou, eu vou colocar novamente o link de presença. Tá? Se alguém não conseguiu... Ô, professora, a única dificuldade que eu tive lá foi com a data. Qual é a data que eu coloco da formação? Ela não aceitou? A data de hoje? É. Hoje não é dia 2? É, tem um calendário do lado, é só você clicar no calendário... Não foi isso. E já aparece a data, é só clicar dessa forma, ok? Tá bom. Então, olha só. Tenta novamente, professora, qualquer coisa você me chame, tá? Tá bom. Quem ainda não registrou a presença, eu coloquei aí um link de presença. Mas, além do link de presença, eu preciso que vocês realizem a avaliação desse encontro. Então, pensando nesse encontro de hoje, você vai avaliar o encontro. Espera aí, deixa eu ver se eu pus a presença certa. Coloca... É, professora, acho que não tá. É, eu acho que... Espera só um minutinho. Vamos com calma. Para a presença, eu já pus. E agora eu vou pôr para avaliar o encontro, ó. São dois links. Tá. Você primeiro registra a presença. Se você já registrou, não precisa registrar de novo. Eu só não coloquei a data. A data não tem problema, não tem problema. Se você não colocou a data, enviou... Se eu não coloquei a data certa, não deixa enviar. Então, agora vê se você consegue preencher novamente e enviar. E quem já enviou, agora tem a avaliação. Você vai pensar na minha formação e você vai atribuir como se fosse uma nota. Uma avaliação de 1 a 10 para cada item. Então, por exemplo, tem lá o domínio de conteúdo da formadora. Se vocês acham que eu dominei esse conteúdo, vocês atribuem uma nota bacana, tá? Tem vários critérios lá, vários quesitos para vocês avaliarem. E no final tem. Deixe suas sugestões, seu recado para o time Matema. E aí você pode escrever tudo o que você quiser para o nosso time. A gente lê todas as considerações. Eu continuo por aqui enquanto você está registrando, mas eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada por essa tarde. Espero que ela tenha contribuído, que você tenha ampliado o seu olhar a respeito do plano de ação. E agora é colocar a mão na massa, fazer a leitura de todo o plano, de todas as orientações. Obrigada, obrigada, obrigada. Se você puder, escreva no chat uma palavra para falar da formação de hoje. Eu continuo aqui, mas eu vou encerrando a minha gravação, tá? E aí eu vou abrir para dúvidas. Deixa eu só encerrar a gravação.